Ei, toca a viola que eu quero cantar Agora eu vou daqui Venho me despedir Eu vou levar meu paletó Azul, azul E a minha calça bem surrada Azul, azul Azul, azul Azul Só vou me barpear O cabelo vai como está Eu vou seguir por uma estrada Azul, azul Numa moto encantada Azul, azul Azul, azul Azul, azul Azul, azul Eu vejo a porta entreaberta Por ali é o caminho Azul, azul Pra se ver tudo mais bonito Azul, azul Azul, azul Azul, azul 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 É pouca coisa na sacola Azul Azul Pra ver o espaço ideal Pra ver o espaço ideal Azul E contemplar o meu planeta Azul, azul 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 A cor da harmonia Da felicidade Do equilíbrio do nosso planeta Obrigado, obrigado Aris Sanches Linda a letra Da mesma época, mais ou menos Essa música já é de 1979 1978 Na época que a gente jogava futebol juntos Isso mesmo Nossa, eu tenho uma foto, viu gente Eu tenho uma foto com o Aris Sanches Com o Antônio Marcos Luiz Américo Tem uma que tem o Silvio Santos também O Silvio Santos no gol É o time dos galãs No jogo, é verdade Esse cara apanhou tanto O Tony Andres, ele também jogava bem Brasil e Itália Final, 1970 Imagina, nós estávamos todo mundo Esperando para entrar para fazer o programa Os galãs cantam e dançam os domingos Com o Silvio Santos Depois que o Brasil ganhou, imagina o que fizeram comigo Não pode falar Mas o Silvio Santos goleiro Eu só ia na bola alta A rasteira Entrava todas Viu, Silvinho? É, eu tenho essa foto lá O Ari, hoje você está acompanhada A sua esposa, Pilar Nossa querida amiga, Pilar Pilar, é um prazer te receber aqui A Pilar não trajo as castanhuelas Ela é espanhola É, a Pilar é espanhola também Porque a Margarita também é descendente espanhol Espanhol Paraguai é descendente espanhol A Pilar A Pilar é espanhola ou descendente espanhola? Espanhola mesmo Você é espanhola, não é? Espanhola é sevillana, não é? Você é a Margarita do Ari Sancha É igual a Margarita da minha vida Nossa, segura todas, não é? Pelo amor de Deus Eu sempre falo aqui Eu não casaria com artista de jeitinho Nossa senhora Quando começou a Jovem Guarda Você é uma heroína Assim como a Margarita A Pilar veio da Espanha E veio morar a minha vizinha É E ela tem seus 14 anos Mais ou menos Daquela época para cá Estamos juntos Com casamento E namoro tal 54, 55 anos Naquela época o Ari Sancha Estava no auge do movimento da Jovem Guarda Era o auge da Jovem Guarda E o Ari Sancha Era a granada romântica O Roberto Carlos anunciava ele Como a granada romântica Predador Predador Mi cantar se vuelve gitano Quando é para ti Mi cantar Mi cantar Flores de melancolias Mi cantar Flores de melancolias Que eu te vengo A dar A dar E o rei E o rei Em homenagem a Pilar Boa aí, Tony, boa ideia. Em homenagem a Pilar, o esposo do Ari Sancho está com a gente aqui. Ari Sancho, puxa vida, eu vou pedir para você cantar uma música em homenagem a Pilar hoje. Então, eu vou cantar então uma música que faz parte da vida desses músicos maravilhosos, da sua, do pessoal, da nossa geração. Hoje eu fiz uma coisa diferente, cantei uma do Roberto, que foi o precursor da nossa turma toda. E essa música foi gravada pelos incríveis. Os incríveis que gravaram. Eu acho que é um hino. E agora, nesse momento do país, eu acho que essa música voltou a ser importante por essa lavagem que está sendo feita no nosso país para uma nova era. Nós precisamos, é muito triste você andar no metrô de São Paulo vendo um músico que ficou na faculdade oito anos aprendendo a tocar harpa, tocando harpa na Paulista, nos metrôs. Eu fico emocionado porque é para receber um troco dentro do seu chapéuzinho, certo? É verdade. Essa inversão de valores precisa ser melhor compreendida. Desculpa, viu, Silvio? Vamos lá, não é? Estava aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá, gestão. Muito oportuno. Muito oportuno. Muito oportuno. Coral, mãos para cima. Muito oportuno. Nesse ano, quero paz no meu coração, quem quiser ser um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nós, paz pelo chão, vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Só a voz. Coral. Coral. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Agora. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Amanhecer. Viva o Brasil! Aproveitar esses aplausos para cumprimentar o Sidemar lá da FESC, o pessoal lá da Via Praia, o Imóveis lá, o Johnny, né? O Alexandre e a Olinda. O Alexandre é lá de Fortaleza, um comunicador de rádio maravilhoso. A Olinda é a nossa fã desde o início da carreira. O Alexandre é lá da Rádio Assunção de Fortaleza. Eu quero mandar um abraço também para o Eloy, a Dilce, né? A Anne e o Sérgio, Margarita, lá de Curitiba, nossos queridos amigos, né? Gente, também a Leonice, que ela falou que ouviu aquela música a outra metade e quer que você cante no casamento dela, né? Olha que bonito, né? Quer que eu cante no casamento dela a outra metade? Uma música que eu fiz para a Margarita. A Dona Messias, a mãe da Luciene, lá de Londrina, que trabalha lá com o Sérgio, com a Anne. O Rogério Greco, nosso querido amigo Rogério Greco, o pessoal da Virgo. Eu quero mandar um abraço também para a Dora Lima, para a Anitta, para a Sônia, para a Renatinha, para a Maria Elisa, lá de Espera Feliz. O pessoal lá da Gráfica Santadélia, o Wilton, né? O Wilton lá de Araxá, nosso amigo, Margarita, o Wilton lá. Então, eu quero mandar realmente um abraço para todos vocês. Essas pessoas que eu estou dizendo aqui, que eu estou citando, estão representando todos vocês, queridos amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão, tá bom? Bom, vamos cantar mais uma música, Rádio Taxi? Vamos? Bora, vamos fazer então. Bom, o maior sucesso da carreira de vocês é a Eva, né? Foi, Eva, sem dúvida. Essa não pode faltar em nenhum lugar. Essa música, depois de vocês, depois que vocês estouraram essa música, para valer mesmo, depois de alguns anos, ela foi regravada por vários artistas brasileiros, né? Mas a marca, para mim, a marca dessa música são vocês. Anos 80, né? Vocês é que me lembra a interpretação primeira, né? Original dessa música gravada no Brasil. Original é o Conterrâneo, o Patrício. Sim, eu digo, mas no Brasil são vocês. No Brasil são vocês, né? É o nosso amigo também, Patrício, o Marcos Ficcarelli, que fez. Fez a versão. Fez a versão. Que beleza, vamos cantar então? Queria saber se o coro pode ajudar a gente, vamos lá? Claro! Vamos lá! Ali, Tony, vamos com a gente! Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Fala, Jesse! Pessoal do estúdio, canta com a gente! Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar O quê? Sozinho com você E voando em alto Me abraça pelo espaço de um instante Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço distante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Olha mesmo, amor O final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá Pra terminar A força pra viver Minha pequena Eva Eva Beleza Beleza Bom, vamos mais uma vez lá pro nosso Facebook Vamos lá interagir com a Clarissa Lá em São José do Rio Preto Que aliás, tá apresentando um programa na Rede Vida Vida Esportiva A gente liga lá, liga lá Vida Esportiva todos os dias 11h30 da noite O programa tá muito legal Muito bem produzido Melhor programa esportivo Não, mas olha É da minha filha Assistam lá É, já tá sendo copiada já Já criou um monte de coisa nova Criou um monte de coisas lá Novas Então, tá um programa muito legal Aliás, quero convidar todos vocês Por favor Sejam bem-vindos no nosso canal No YouTube Inscrevam-se lá Vocês vão encontrar relíquias lá Da nossa história Da história da TV brasileira Vocês vão ver Tony Angeli Vão ver Nari Sancho Vão ver Rádio Táxi Vão ver muitos colegas nossos No nosso canal lá no YouTube Estão todos convidados a se inscrever lá E o Silvio Brido também Claro É bom Então vamos lá interagir com a Clarissa E com todos os nossos queridos internautas Do Facebook e do Instagram também Vamos lá Oi pai, a gente já tá no último bloco E olha só Eu vou ler um recadinho Mas é porque eu também quero falar As minhas expectativas pro ano novo A Maria Helena mandou assim Ano novo, vida que segue Aprendi que tudo que nos acontece na vida É pra melhorarmos e evoluirmos Por mais difícil que seja Seus programas muito colaboram pra isso Olha que bonito Então, olha só Que pra esse ano novo A gente consiga levar ainda mais alegria Felicidade Esperança pras pessoas É isso aí Pra que elas desejem cada vez coisas melhores Porque energia boa atrai energia boa Um beijo Um beijo Feliz ano novo Ela vai voltar, né? Ela vai voltar ainda Antes do ano novo Pra comemorar com a gente Aliás, vamos comemorar lá em São José, né? São José do Rio Preto É, grande beijão São José do Rio Preto É isso aí Já que não pode trazer a filha Vamos lá Eu quero juntar Esses aplausos A nossa homenagem Inclusive Daqui a pouco nós vamos abrir a champanhe Nós vamos brindar com vocês E esse brinde eu quero estender ao Neto A Luísa, né? A Luísa Antônia, a Márcia Eu sou o João Monteiro Nosso querido amigo São João Monteiro Fundador da Rede Vida e Televisão O pessoal do Coffee Break também, né? O Ed, a Renata O Ivan Cunha Ivan Cunha, um abraço pra você Toda a equipe aí de São José do Rio Preto O Edu Lima A Teolinda, né? Uma beijara Lá de Santo André A sua filha santa O Luís Américo lá do buffet Onde nós fizemos um show muito bonito Eu quero mandar um grande abraço A Dora Lima A todas as fãs que fazem parte desse fã club maravilhoso O pessoal da Vila Bizute, né? A Olinda O Alexandre lá de Fortaleza Eu quero mandar um grande abraço também A Cidinha lá do Círculo Militar, né Margarita? Nós fizemos um show muito bonito E a Maria Zeli A Maria Zeli Que é nossa querida amiga Olha, eu quero Enquanto eu for Vou abrindo aqui a champanhe Eu quero pedir pro Tony Angeli E o Ari Sanches Cantarem uma música Que é um convite É um brinde maravilhoso Pra todos vocês Com todos vocês E por todos vocês Olha, eu quero estourar essa champanhe Com todos vocês Que beleza, meu Deus Acordi Que era o estado limpo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A casa Rápido Você Começava a festa Pessoal do Rádio Tax Me tirava a testa Patrícia, vem aqui representando o coral Pilar, Pilar, vem cá, Pilar Se eu vou te acompanho, se vou O Tony, vem cá Representando o G7 Margarita, olha aí Olha, não tá no final do programa ainda não, gente Não tá no final do programa ainda não Vamos brindar primeiro Tchim, tchim Tchim, a la nostra salute Margarita, vai lá Vida, saúde Muita paz, muito amor Muita paz, muito amor Muita felicidade pra todos vocês Com... Tchim, tchim, tchim Muita paz, é Mais vamos Lá, lá já Lá já Lá já Lá já Lá já espectadores. Que esse ano seja um ano maravilhoso que vai entrar agora, tá? Cheio de paz, cheio de amor, muita prosperidade pra todos. E como eu já falei, um mar de flor pra vocês todos. Tchau, beijo. Gelo, Gelo, com você. Fabinho, Fabinho vai falar em nome do Rádio Cax. Eu desejo que esse 2019 esteja cheio de luz no nosso país, porque é um ano de repente de um começo de uma nova era. Eu acho que é isso que todo mundo espera. É que tá tudo no coração de todos nós, como disse o querido Ari. Que 2019 seja maravilhoso em todos os sentidos. Que bom, que bonito, que bonito. Vamos, não vamos tomar ainda. Nós vamos ainda brindar e tomar depois do espelho mágico. Porque, sabe por quê? Agora eu preciso revelar pra vocês e render homenagem e brindar com a celebridade do dia hoje, que é o nosso homenageado do espelho mágico, né? Então nós vamos brindar e vamos festejar com todos os telespectadores e com o nosso convidado, o nosso homenageado do quadro espelho mágico. Vamos lá no espelho mágico. Põe aí, ó. Vamos lá, vamos ver quem adivinhou. Você falou que era a Laysa Minelli. Laysa Minelli. Você falou que era... Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Puxa aí, gente. Olha, é um grande artista internacional, ator, compositor... Agora é homem. É músico. É realmente uma pessoa que... Olha, esse artista, ele esteve presente aqui na rede de vida de televisão. Aliás, eu quero pedir que exibam até a apresentação dele na rede de vida de televisão no ano 2000, no JC 2000, né? Que nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui e cantar com ele. Lá no... no... no centro do Enbi, né? Para quase 50 mil pessoas. Então, na verdade, o nosso homenageado de hoje não poderia deixar de ser outro. É... O nosso ídolo maior, Roberto Carlos. É... Nossa Senhora Me dê a mão Cuidar do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuidar do teu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuidar de mim É isso aí. Nosso brinde é o nosso ídolo maior, Roberto Carlos. Ah, que veio, inclusive, essa cena aí é de uma apresentação que nós fizemos com o Roberto Carlos aqui na rede de vida de televisão lá no Parque Inimbi para quase 50 mil pessoas, né? No projeto JC 2000 da rede de vida de televisão. Olha, nossas homenagens ao Roberto Carlos a todos os telespectadores mas a Margarida também vai desejar o seu Feliz Ano Novo também, né Margarida? Ah, claro, claro. Eu desejo a todos que tenham Feliz Ano Novo muito amor no coração que 2019 seja um ano maravilhoso e que todas aquelas boas proposições que foram feitas no Ano Novo a cada dia que nasce que me diz a música, né Ari? Ele se lembre que você se propôs fazer um ano melhor do que todos aqueles que você já viviu. Nossa, bonito, hein? Muito bonito. Puxa vida, eu também quero fazer meus desejos de um Feliz Ano Novo para todos vocês. Primeiro, agradecer, né? Puxa vida, eu quero agradecer do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, essa companhia de vocês durante todo esse ano, vocês, queridos amigos telespectadores, pessoal do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né? De todas as mídias, os funcionários, meus queridos amigos, colegas, funcionários da Rede Vida e Televisão, todos, todos vocês. Eu quero agradecer a todos os presentes aqui, o Rádio Taxi, eu quero agradecer o Tony Anderle, o Ari Sanchez, a Pilar, o Jesse, o Coral, Francisco de Assis, a Patrícia, a Regente. Olha, muito obrigado a todos vocês. e um feliz, um feliz e maravilhoso ano novo, repleto de paz, de harmonia e de muita felicidade para todos. Vamos cantar! Vamos cantar! Nós podemos ir levando nossas vidas isoladas, isoladas, separadas, separadas, divididas, mas a estrada de cada um é o caminho de todos nós. Basta olhar ao redor para ver que não somos tão sós. Vamos juntos ver a vida diferente. somos muitos, somos elos da corrente, o presente de cada um é o futuro de todos nós, uma vida em comum e esse tom de esperança na voz. vem então, vamos nos dar as mãos para espalhar o bem, chegar ao fundo e mostrar que o poder da união, do amor, da emoção, vai mudar o mundo. vem então, vamos nos dar as mãos para espalhar o bem, chegar ao fundo e mostrar que o poder da união, do amor e da junção, vai mudar o mundo. Vamos juntos levar nossas vidas em união e paz. Nós podemos ir levando nossas vidas. Isoladas, separadas, divididas, mas a estrada de cada um é o caminho de todos nós. Basta olhar ao redor para ver que não somos tão só. Não. Vamos juntos ver a vida diferente. Somos muitos, somos elos da corrente. o presente de cada um é o caminho vamos lá para uma vida em comum esse tom de esperança na voz. Agora você! Vem então, vamos nos dar as mãos para espalhar o bem, chegar ao fundo e mostrar que o poder da união, do amor e da junção, vai mudar o mundo. vem então, vamos nos dar as mãos Feliz Ano Novo para todos, um Natal eterno para todos, que cada dia seja um Natal eterno para todos, um eterno renascer para um mundo bem melhor. tudo de bom, que sejam sempre com Deus. Um ato maravilhoso! Uou! Todo mundo dançando! Que beleza! Tudo de bom, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!